E aí E aí E aí E aí Olha Esse vídeo podia ser Aquele que eu gravei a 4 meses Atrás do nosso dia a dia Aqui, eu e o Ed Mas, se bem que hoje tem mais neve Muito mais neve A diferença é que Eita o estado do colchão, deixaram o colchão aqui ontem Para levar, não levaram Ai meu Deus do céu A diferença é que a gente está em março Já estamos em março E aqui ainda está sim São as neves de março Não tem no Brasil as águas de março Aqui tem as neves de março E aí 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 Um simples trajeto E deixar o Ed na escola Vira uma verdadeira aventura Não está nem nevando tanto, mas acho que está nevando há muito tempo Olha como é que está Acho que eu nunca vi tanta neve aqui Vem filho Tem carro atolado A professora do Ed dizendo que ela teve que andar de casa até aqui Ela acabou de chegar, normalmente ela vem mais cedo Porque não está saindo Os trãs não estão andando por causa da quantidade de neve E o ônibus está passando não com regularidade Vamos ver como é que eu vou fazer para chegar no trabalho hoje A quantidade de gente na parada O ônibus não passa, está aqui um aviso no visor aqui dizendo que Para contar com o Ausfeller Com atrasos e tudo Porque a quantidade de neve, acho que a gente não estava esperando essa quantidade de neve não Aqui sempre neva, mas toda vez que neva tem atraso, anda mais lento e tudo Ali tem um caminhão de neve também Tentando tirar a neve Do caminho Mas acho que mesmo assim eles podiam se preparar melhor Enfim, não sei como é que vai ser Acabei de ver aqui um e-mail do cara do trabalho dizendo que vai trabalhar de casa O carro ali atolado Porque vai estar difícil Porque hoje eu tinha um treinamento Ai meu Deus do céu O carro que tira a neve está vindo ali Eu vou tentar filmar para mostrar para vocês Ele passa e coloca a neve do lado Eu estava ali conversando com a mãe de um amiguinho do Ed E eles tem carro, mas preferiram ir de ônibus Porque tem medo de dirigir com esse monte de neve A gente está aqui já há 20 minutos na parada e o ônibus não vem Não está passando o ônibus Eu não sei, sabe? Porque eles estão acostumados Tem previsão do tempo Sabe que vai ser assim E mesmo assim a gente está aqui e a parada está lotada Não passa Chegou o ônibus Depois de acho que 25 minutos de espera Lotado Não cabe uma pessoa A parada está lotada Tem mais de 50 pessoas aqui Só que o ônibus parou nas outras paradas antes Então não tem espaço Já entrou todo mundo Eu não sei como é que eu vou ter que esperar umas Eu tenho uns 3 ônibus para poder ter espaço Não sei o que que eu faço Mas eu tenho que fazer Hoje, quase uma hora, consegui chegar na estação. Agora ainda tenho que pegar o S-Bahn para ir até o trabalho. Eu estou atrasada para treinamento, para reunião, para tudo. Mas enfim, deve estar todo mundo assim também. Então, vamos lá. Pelo menos o S-Bahn está saindo agora. Muito frio. Depois de uma semana de menos 14, menos 13 graus, agora está fazendo menos 7, com sensação de menos 9. Está muito frio. Não está saindo nenhum trem, nenhum S-Bahn. Olha aqui. Era para sair daqui, está fechado. Tem um pessoal dando informação aqui dizendo que tem ersatz busse. Ônibus de substituindo. Vamos lá em cima para ver, né? De onde sai o ônibus 20. Vamos lá. Demorou uma hora para chegar aqui. Quero ver quanto é que vai demorar para chegar no trabalho. Oh, meu Deus. Já estou aqui há um tempão. Olha a quantidade de gente que tem ali. Não está passando ônibus nenhum aqui. O colega do trabalho está dizendo que está demorando uma hora para chegar até onde eu trabalho, com ônibus. Que era para ser de trem, que demoraria uns 8 minutos. Está demorando uma hora com ônibus, porque primeiro tem muita gente e eu já estou aqui há mais de 10 minutos e não passa nenhum. A pessoa está pegando táxi, viu? Eu não sei. Eu não sei. Demorei uma hora para chegar aqui para agora e para casa. Ele está dizendo que não tem energia. Queimou ali por causa da neve. Gente, eu já estou em outro escritório aqui do trabalho, aqui perto da estação. Desesperada, mandando e-mail para o pessoal do trabalho dizendo que eu estava lá já esperando o ônibus. O ônibus substituição há 20 minutos e não chegava nunca. Nossa, meu cabelo. Que eu ia resolver se eu ia voltar para casa, se eu ia tentar pegar esse ônibus, enfim. Aí estava lá na estação, escrevendo e-mail. Aí chegou uma colega que estava também passando por lá. Aí disse, não, vamos ali no escritório. Tem um escritório aqui na... Um escritório aqui na estação. Aí a gente veio para cá. Aí ó, quentinho. Peguei um café. A gente estava aqui procurando uma sala, mas está tudo ocupado que eles estão reformando aqui também. E um monte de gente que estava tentando ir para o escritório principal de TI da empresa, está tudo parado aqui porque não consegue chegar lá. Diz que está sem chance. Aí enfim, já são mais de 10 horas. Então a gente está aqui, eu estou aqui ó. Continua levando muito. Então eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou ficar aqui um pouco e depois eu vou ver se dá para pegar já esse ônibus substituto para o trabalho ou se eu vou para casa. Vamos lá. De novo. Segunda tentativa de chegar no trabalho. Saí aqui do outro prédio. São quase 11 horas já. Não para de nevar. Um minuto. Neve acumulando. Neve acumulando. Tem bem menos gente ali no ônibus. Esperando o ônibus Ersatzbutz. O ônibus substituto do tram. Do trem. Porque o trem ainda não está andando. Parece que teve um curto circuito aí. Sei lá. Saindo do trabalho. São 5 horas. Não filmei nada aqui porque não tinha nada para filmar também. Agora graças a Deus parou de nevar. Mas vi que está uns menos 3 graus. Parou de nevar. Mas ainda está cheio de neve. Só que eu não achei minha luva. Perdi minha luva. Não estava lá na minha mesa. Não está na minha mochila. Não sei se eu deixei em algum lugar ou se alguém pegou por engano. Deixei avisado ali. Enfim, se alguém achar. Agora eu vou correr para pegar meu trem. Que eu acho que já deve estar funcionando. Vamos ver. Eu vi da janela lá do trabalho que os trens estavam andando. Então eu espero que esteja funcionando já. E vou pegar o trem. Depois vou pegar o ônibus. Vou pegar o Ed na escola. Chegando aqui finalmente para buscar o Ed. Olha, a neve é bonitinha nas fotos e tudo. Fica tão bonitinho. Neve fresquinha, branquinha e tal. Mas traz um caos tão bonitinho. Olha só que coisa horrível para andar aqui. Porque eu estou com bota de neve. Que ela é antiderrapante. Mas é impossível andar com tênis e sapato normal aqui. Porque a pessoa escorrega, né? E o atraso que deu hoje nos trens. Deu o Elektronische Ausfall, Stromausfall. Deu um curto circuito, um Wasserschaden. Que é um... Prejuízo aí um acidente com água. Porque dá neve e aí derrete. Bate na fiação. Enfim. Aí tu tem que chamar o ônibus para fazer a substituição do transporte. Tudo atrasado. Um caos. Todo mundo atrasado. Eu tinha treinamento. Cheguei atrasada. Nossa. Pelo menos eu consegui trabalhar hoje, né? Porque semana passada, essa semana ainda foi difícil. Estava doente também muito tempo. Estava muito frio. Aí agora o frio deu uma melhoradinha. Ainda está a menos 4 graus. Está bem frio. Mas pelo menos nevou. Enfim. Agora estou chegando aqui para buscar o Ed. Aqui na escola. Esse monte de neve. Finalmente o nosso dia está acabando. O que é isso, Ed? Fala para mim o que foi isso. Foi o que? Um experimento que você fez? É. Mostra aí. Pode botar a mão e depois fica molado. Você colocou, você fez esse... Colocou essa água. E aí ele vai colocar aqui com isso. Você colocou essa água antes de ontem, lá fora, não foi? Na janela? Não. Aí no outro dia... Não. Hã? No outro dia era isso. No outro dia já era gelo. Congelou o copo com a água. É. Ai meu Deus do céu. E aqui na escola do Ed Na entrada tem isso aqui Você bota o pé aqui e limpa da neve Aí sai a neve todinha E de neve Tem essas vassouras aqui também Pra tirar um monte de neve E quando vai correr Depois tem que entrar Tem que limpar o pé, né Ed? Mas vamos, você vai levar aí seu gelo Se realmente é um experimento do inverno Colocar um copo com água Do lado de fora, deixar à noite E ver se ele vira gelo Claro que vai virar Com esse frio que tá, esse monte de neve Que não derrete, é claro que vai virar gelo Eu sinceramente, manhã cedo Não achei que eu ia conseguir ir trabalhar Não, não achei que eu ia voltar pra casa Tava tanto caos Nunca tinha visto tanto caos Aqui por causa de neve Enfim Já expressei a minha revolta Com todo mundo lá do trabalho Dizendo, bom Cara, eu acredito País de primeiro mundo Vocês sabem Todo mundo tem tecnologia Sabe da previsão Olha aqui como é que tá Sabe da previsão do tempo Caiu? Sabe, tem tecnologia pra saber A previsão do tempo Quando vai nevar Eles já sabem aqui Que todo ano sempre neva bastante Sei o que E todo ano tem um caos Eu realmente já vi O ônibus atrasar e tudo Mas um caos como hoje Realmente foi a primeira vez Enfim Nem eles também sabem explicar Todo mundo acha divertido Não sei o que Mas na realidade É um saco Enfim Chega de reclamar Tá bom Fica bonito Vai, fica bonito Estamos indo pra casa Limparam aqui o caminho Pra gente poder passar Tá vendo a quantidade de neve Que tem aqui na entrada de casa Voltei Nossa, cara Muito cansada Mas eu voltei Só pra terminar o vídeo Porque a gente chegou em casa E foi tirar aquele monte de roupa Aí eu fui jantar Fui preparar a janta E tudo A gente foi jantar Aí agora a gente tá aqui Morrendo preguiça A gente tá aqui no sofá também Assistindo um pouquinho De Mickey, né? Um dia pra ficar na história Depois de tanto caos Finalmente a gente conseguiu Mas enfim Agora o dia já tá terminando Daqui a pouco eu vou dar banho no Ed Aí a gente vai dormir E amanhã começa tudo de novo Mas amanhã não tem previsão Assim de tanta neve Eu acho que vai levar mais um pouco Então é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aqui esse caos Mas eu sinceramente Espero que não demore muito ainda Essa neve toda Porque falando sério A gente já tá em março E assim Começou a nevar No ano passado Em novembro Então assim Desde novembro Que a gente tá nessa Eu ainda tive duas pausas Ainda tive sorte Porque eu ainda fui pro Brasil Passei duas semanas Fomos pra Tailândia Depois agora em janeiro Passei mais uma semana De férias Mas aí Passamos aqui em fevereiro Todos Já estamos aqui Começando março E ainda com esse frio todo Com essa neve toda Mas enfim Eu sei Ainda tem bastante Inverno O mês de março Normalmente ainda faz frio Inverno na Suíça É isso mesmo Então Que bom Não sei né Se é previsão de tempo A gente não sabe Ainda tem abril Às vezes em abril Ainda neva Mas eu acho que Não vai dar mais Esse monte de neve não Eu acho que essa realmente Foi a nevasca Do inverno 2018 Espero então Que vocês tenham gostado De acompanhar o dia de hoje Se vocês gostaram Desse vídeo Curtam o vídeo Se ainda não curtiram Assinem o canal Se ainda não foram inscritos Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau